Sinto muito, Junior. Talvez no ano que vem. Olha, quer ir nos cavalinhos? Sem cavalinhos, tá bom. Que tal uma maçã do amor? Quer uma maçã do amor? Eu volto logo. O bebezinho não pode entrar? Qual o problema? Eles têm medo que a criancinha faça xixi nas fraldas? Ei, seu cavajeste! Ei, anão! Deve ser bem duro, seu nanico. Ingresso. Estão prontos para se divertir? Estão! É melhor se segurarem, pois vocês vão se espaldar na dança, maluca! Arrança! Isso é pra mania, C! Vamos lá, vamos lá, acelera. Acelera, estou aí! E aí, e aí, e aí, e aí? Tchau, tchau! 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 Tchau!